Fala pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouco do equipamento que eu utilizo pra fazer trackday e também pra andar na estrada, na verdade eu ando bem mais na estrada e o equipamento que eu julgo que seja o mínimo pra tu andar protegido, né? Então eu vou te mostrar cada uma das peças pra ter mais ou menos uma ideia de valor e do que dá pra usar também. Aqui no Brasil a gente tem essa ideia de que fazer trackday ou comprar equipamento de proteção é algo que é muito caro. Mas assim, na verdade, pra ser bem sincero, é realmente uma brincadeira cara, é um negócio caro, mas pode ser mais barato se tu souber procurar também, se tu souber ir atrás de marcas alternativas que podem te servir, né? Por exemplo, quando a gente fala em equipamento de proteção, muitas vezes as pessoas pensam só em Dainese e Alpine Stars. Cara, são as melhores marcas mesmo que a gente tem no mercado, com algumas outras, né? Mas assim, tu pode utilizar uma marca alternativa que vai ser muito melhor do que como se estivesse andando de jaqueta, uma jaquetinha de couro que nem é couro de verdade, calça jeans e tênis. Bom, então eu vou listar aqui algumas coisas e mostrar o meu equipamento, né? Porque no meu caso, por exemplo, eu comprei tudo de segunda mão. Todo o meu equipamento é de segunda mão e todo o meu equipamento é de marcas alternativas. Então assim, quando tu fala assim, ah, vou comprar equipamento pra fazer um track day, vou comprar equipamento pra andar protegido, vou comprar um macacão. Cara, os caras pensam nas maiores marcas, aí tu já pensa que tu vai gastar aí, sei lá, 12 mil reais pra se equipar. Não precisa ser assim. Uma pessoa com menos grana, tipo eu, pode também andar bem equipado, pode andar um pouco mais seguro, pode se divertir e fazer um track day gastando um pouco menos de grana. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui esse equipamento. Lembrando, né, que esse equipamento aqui eu já utilizei pra fazer track day. Vou começar então pelas botas. Eu tenho aqui um par de botas que eu não tenho nem marca, tá? Essa bota aqui, como vocês podem ver, é uma bota em couro. Ela não tem aquelas proteções de botas mais racing mesmo, que tem várias proteções e raspador e o caramba. É uma bota mais simples. Aqui eu acho que é o mínimo que dá pra tu usar. Não é que nem andar de tênis, mas também não é tão protegido. Mas assim, uma bota hoje tu vai gastar aí, cara, partindo de uns 500 reais assim até mais ou menos uns 1.200 uma bota mais ou menos. Lembrando que sempre o céu é o limite, né? Tu pode conseguir gastar muita grana aí num equipamento básico. Mas enfim, a bota é mais ou menos esse valor aí. E essa aqui é a bota que eu utilizo. Até tenho que comprar uma melhor, que essa aqui já tá legal, né? Bom, da bota eu vou pra mão. Vou pra luva. E a luva aqui eu uso uma marca que é bem acessível aqui no Brasil, que eu acho que é uma marca brasileira, inclusive, que é a X11, né? Bom, eu tenho essa luva aqui. É uma luva de couro, couro natural mesmo, né? Ela tem proteções no punho, nos dedos, na palma. Ela é uma luva que tem aqui o... Ela tem esse velcro aqui, né? Pra fechar. E, assim, eu acho melhor uma luva de cano comprido, que daí ela sobrepõe o macacão e protege um pouquinho mais, não entra vento e tal. Mas essa aqui é a que eu tenho. É de cano curto. Comprei também de um amigo. Eu comprei, na verdade, eu fiz um pacote com ele. Comprei bota e luva. E aí saiu bem barato. Mas numa luva aí, cara, uma luva boa hoje, tu vai gastar aí de uns 500 reais até uns 1.500. 1.500 eu já tô falando de uma luva Alpine Stars, que dá pra tu comprar. Uma luva boa já, né? Mas aí de uns 500 a uns 1.500. Ah, a X11, cano longo, um pouquinho mais racer que essa que tem no mercado agora, acredito que esteja uns 700, 800 reais aí. É uma ótima luva. Essa luva aqui, se eu não me engano, já tem uns 2 anos de uso. Beleza. Depois da luva, eu vou falar de um equipamento aí que tem gente que não usa, mas eu acho muito importante. Eu acho que é um dos principais equipamentos que a gente tem aí pra utilizar. Que é o protetor de coluna. O protetor de coluna é uma coisa que, assim, ele é relativamente barato, cara. Por menos de, assim, acredito que 500 reais, 300 reais, tu compra um da X11. Esse meu aqui é da Tuto. Peguei de um amigo também, paguei muito barato. Paguei, acho que, 150 reais nesse protetor. É da Tuto. Ele tem uma articulação. É do que tu coloca, tipo, mochila mesmo. E ele tem esse velcro aqui que passa em volta do corpo, né? Então, assim, o protetor de coluna é um equipamento que eu considero, assim, um dos mais baratos e um dos mais importantes que a gente vai utilizar aí. Tem gente que não vai muito, da minha opinião, mas não tem problema. Bom, um equipamento que eu acho muito importante, acho que é o equipamento que, assim, tu não tem opção, tu vai ter que usar sempre, que é o capacete. Esse meu capacete, que é um capacete tricomposto, que é um capacete que tem, na composição dele, fibra de carbono. Então, é um capacete que, ele é bem leve. Esse capacete aqui, eu peguei de segunda mão de um amigo, mas, assim, ó, no... Se tu comprar ele novo, hoje ele tá em torno de uns R$1.500, e, cara, eu acho, assim, tem gente que economiza no capacete e acha a marca mais barato e acha alguns mais baratos e tal. Cara, eu acho uma das partes principais também, eu acho que não vale a pena economizar no capacete, né? Mas, o capacete é aquela coisa, cara. O céu é o limite, tá? O capacete pode começar em R$50, pra tu comprar um Taurus, que, obviamente, eu acho que, sei lá, quem tá pensando em ir pra um track day ou andar na estrada mais equipado não vai comprar um capacete desse. Mas, assim, vamos lá, um capacete aceitável aí, acho que uns R$800, e aí o céu é o limite, tem capacete de quase R$10.000. Um mais ou menos, aí tu vai pagar uns R$1.500, R$2.000, já tá comprando um capacete bacana, tricomposto, que é um capacete leve, que te protege legal. Já falei da bota, da luva, do capacete e do protetor de coluna. O que que tá faltando agora? Tem muito mais coisa que a gente precisa pra conseguir entrar numa pista? Eu acredito que não, cara. Desses itens aqui, isso é o básico, com isso aqui tu já vai conseguir entrar e o macacão. E aqui eu vou mostrar pra vocês que eu tenho duas opções de macacão e alguma, uma delas, inclusive, em alguns lugares tu não consegue entrar no track day, tá? Mas eu vou dar aqui, então, os pontos de cada um desses macacões, né? Macacões, né? E o porquê que eu usava esse aqui e mudei pra esse aqui. Bom, esse aqui é um macacão X11, é um dos mais acessíveis do mercado hoje. Como eu falei, né? A X11 realmente é uma das marcas mais acessíveis. Esse macacão, ele é duas peças, como vocês podem ver. Cara, macacão X11, o que eu tenho pra dizer dele é o seguinte, é um ótimo macacão, ele tem um acabamento muito bom, ele serve muito bem as proteções, cara, ele fica perfeito no corpo. A calça dele também é sensacional, couro, tudo, é ótimo. Mas, o que que acontece? Como eu falei, em alguns lugares tu nem pode entrar com um macacão em duas peças, dependendo do track day que tu for, né? Da organização e tal. E tem um... Assim, é bem remoto, tá? Mas tem um risco de que, dependendo da queda que tu sofra, ó, o macacão em duas peças ele é unido pelo zíper. E aí pode acontecer de essas duas peças se desprenderem e aí tu acabar arrastando o corpo no chão, né? Bom, eu nunca tive esse medo porque esse macacão do X11 realmente, cara, ele é sensacional, mas ele tem um ponto que é o seguinte, o macacão em duas peças ele te prende porque tu tem que ficar com a calça bem apertada pra segurar o resto do macacão. E aí tu fica, tu perde bastante mobilidade utilizando esse macacão em duas peças. Então, entra a questão do macacão uma peça. O macacão uma peça ele geralmente é um macacão mais caro. Eu não sei exatamente o porquê se é levado em consideração essa questão da proteção, de fato, né? Mas tu vai ver que se tu for pesquisar macacão, se tu achar o mesmo modelo de macacão da mesma marca, tudo, o duas peças geralmente ele é um pouco mais barato. Então, assim, eu julgo que talvez seja pela questão da proteção mesmo. Não sei. Mas, aí entra o seguinte, eu tenho aqui um macacão uma peça, tá? Ele é da marca Arlen Ness, é uma marca uma marca não muito conhecida aqui no Brasil, mas é um macacão de ótimo acabamento, é um macacão muito robusto, serve muito bem. E, cara, esse macacão dá pra dizer que foi, assim, de todo o material que eu tenho aqui, esse macacão foi o maior achado, assim, foi a maior sorte que eu já dei. Pra vocês terem uma ideia, eu paguei mil reais nesse macacão, que é o macacão uma peça, e nesse macacão duas peças, que teoricamente é inferior, eu paguei mil e oitocentos. Esse macacão de mil reais, cara, eu não vou achar, assim, em lugar nenhum mais, provavelmente. Eu dei muita sorte de achar um cara que tava vendendo, dei uma sorte amigo de amigo, que indicou e tal, e eu fui lá e comprei. Mas, assim, macacão, vamos falar do macacão? Esse macacão aqui hoje, na verdade, esse em específico tu não acha mais no mercado, o da X11 agora ele tem uns detalhes em vermelho, mas ele tá em torno aí de dois mil reais. E o macacão, uma peça, hoje tu vai achar no mercado a partir de uns quatro mil reais, eu acredito, mesmo de marcas mais alternativas, assim. Mas aí a gente entra naquele ponto que eu falei no início do vídeo, as coisas podem ser um pouco mais acessíveis, tu não precisa comprar tudo da melhor marca e tu não precisa comprar tudo novo. O meu equipamento é todo de segunda mão, né? E nós temos aqui no Brasil também alguns sites que vendem esses equipamentos de segunda mão e numa qualidade boa. E, claro, tu tem também grupos de WhatsApp, tem Mercado Livre, tem OLX que tu consegue esses equipamentos. Assim, ó, o que eu sugiro sempre é o seguinte, o que eu sugiro sempre é o seguinte, ou comprar em grupos de WhatsApp que tu conhece, as pessoas que tu sabe que ali vai ser um material que daqui a pouco não é roubado, enfim, né? Ou comprar nessas lojas, até pelo seguinte, essas lojas que vendem material, equipamento de moto usado, geralmente eles fazem toda uma verificação antes de, antes de comprar ou antes de te vender. Então, assim, daqui a pouco tu não vai estar pegando um negócio muito baleado, muito ruim, pagando caro. Provavelmente não vai ser muito barato, mas tu não vai pegar um negócio ruim, tu vai pegar um equipamento que já está em bom, ainda está em boa condição, né? Tem uma última coisa aqui que eu queria mostrar pra vocês, que faz, que assim, eu acho uma das coisas importantes também no meu equipamento e que fez bastante diferença quando eu comprei, que foi a segunda pele. Isso aqui eu paguei mais ou menos uns 100 reais na Decathlon e a segunda pele ela te ajuda mais na questão de tu colocar o macacão, de tu tirar o macacão um pouco na temperatura também porque no calor tu sofre muito e no inverno tu também sofre um pouco então a segunda pele ajuda a dar uma equilibrada na temperatura do corpo, né? E também porque o macacão ele tem ali umas costuras, tem umas proteções e que em alguns momentos isso aí acaba dando uma machucada e com a segunda pele isso dá uma ajuda assim a resbalar um pouco mais e tal e tu fica um pouco mais confortável. No macacão uma peça tu fica mais solto na moto tu fica parece que tu tá assim a galera que começa a usar o macacão uma peça fala assim tipo parece que tu tá num tip top de bebê sabe? Tipo eu nunca usei um tip top de bebê pra saber mas tipo a vestimenta é a mesma assim é uma peça só e tu fica bem soltinho ali dentro consegue pra questão de posicionamento é muito melhor que tu tá mais solto tu consegue ter mais mobilidade e eu pelo menos me adaptei muito melhor no macacão uma peça também mas como vocês puderam ver pessoal todo o meu equipamento segunda peça no meu caso eu paguei muito barato na maioria das coisas e aí agora o que eu fiz? Dei esse pontapé inicial pra ter o meu primeiro equipamento e agora aos poucos eu vou melhorando vou pretendo comprar uma bota nova que a minha bota ela não é o ideal já tá bem balhada depois comprar uma luva nova e por último um capacete de macacão cara assim ó tão cedo não vou precisar trocar macacão tem disso também é uma peça que cara tu compra um macacão ele vai durar 10 anos se tu cuidar bem dele até mais na verdade basta o cara ter um uns cuidados mínimos ali com o equipamento que dura bem mais também né claro se tu não cair rasgar mas enfim o macacão se tu não fizer nada nada muito extremo nele cara mesmo quem cai consegue manter o macacão sabe então cara é isso esse é o equipamento básico aí pra tu andar protegido pra tu entrar num track day e como vocês puderam ver não necessariamente precisa ser algo absurdamente caro é então é isso galera se vocês tiverem qualquer dúvida aí sobre as peças que eu falei sobre marca sobre o lugar pra comprar pode deixar um comentário aí no vídeo e tamo junto é nóis até o próximo vídeo tchau